Oi galerinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Janaína do canal Jana Casa e... trouxinha. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vim aqui para mostrar para vocês mais uma combinação de cores que eu fiz daquele tapetinho da Keila, que eu tento me basear pelo da Keila, né gente? Não sei se tem vídeo aula, como eu disse para vocês. Eu tirei um print do tapete dela e tentei reproduzir, tá? Então, olha, ele é chocolate com vermelho. Deixa eu tirar o flash para ver se que é melhor. Aí, ó. Está melhor para vocês verem, né? Eu fiz a tampinha do vaso e fiz um tapetinho de três peças, de três flores. Ô meu Deus! E é isso, gente. Olha que bonitinho que ficou. Esse tapetinho, ele me saiu ao custo de R$20,00. As duas peças. Ele saiu ao custo de R$20,00. Não sei ainda por quanto eu vou vender. Estou pensando em vender a R$60,00 o par. Ou R$50,00 numa promoção aí, quem sabe? Vamos ver, né? Estão vendo a perninha de uma mocinha ali? Aqui em volta da mamãe. E é um tamanho base, gente. O tempo do vaso é R$60,00 por R$48,00 e o tapetinho é R$70,00 por R$48,00. Olha, diz aí para mim o que que vocês acharam dessa pecinha. Se vocês gostaram, se não. Ele é muito rápido de fazer, gente. Muito fácil. Eu gostei muito, muito desse modelinho. E pretendo fazer mais. Estou querendo fazer um jogo de cozinha dele. Um jogo de passadeira, sabe? Vamos ver se eu me animo aqui para fazer. Contem para mim o que que vocês acharam. Deixa seu joinha, seu comentário para mim. Compartilha com as amigas para ajudar o canal a crescer. Tá bom? E beijos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se você quiser.